Canto uma canção bonita Canto uma canção que aguente essa palavra e a gente bate o pé no chão Canto uma canção daquelas, pulando a janela e bate o pé no chão Sem o compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não Sem o verso estilizado, o verso emocionado bate o pé no chão Canto que não silencia, é onde principia a intuição E nasce uma canção rimada, da voz arrancada no nosso coração Como sem licença ao chão, rompe a barra da noite, sem grito de perdão Hoje quem não cantaria, grita a poesia e bate o pé no chão Canto uma canção bonita, falando da vida e rei a maior Canto uma canção que aguente essa palavra e a gente bate o pé no chão Canto uma canção daquelas, pulando a janela e bate o pé no chão Sem o compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não Sem o verso estilizado, o verso emocionado bate o pé no chão Canto que não silencia, é onde principia a intuição E nasce uma canção rimada, da voz arrancada no nosso coração Como sem licença ao chão, rompe a barra da noite, sem grito de perdão Hoje quem não cantaria, grita a poesia e bate o pé no chão Hoje quem não cantaria, grita a poesia e bate o pé no chão Hoje quem não cantaria, grita a poesia e bate o pé no chão Amém